Um homem foi preso hoje em Campo Grande acusado de montar máquinas caça-níqueis. Ele estava com vários equipamentos apreendidos por policiais civis em uma residência na capital. A investigação continua para saber quem fornecia os materiais para o contraventor. A polícia chegou até esta casa na Vila Bandeirantes, região sul de Campo Grande, depois de três meses de investigações. Cumprindo o mandado judicial, policiais do Deops encontraram dezenas de componentes utilizados na montagem das máquinas de caça-níqueis. Na casa, a polícia prendeu Juarez dos Santos, de 41 anos. Ele é acusado de crime de exploração de jogo de azar. Vai responder ao processo em liberdade. Se condenado, pode pegar de três meses a um ano de prisão. O delegado Carlos Alberto Constantino, que coordenou a ação, vai investigar agora se outras pessoas estão envolvidas. É possível que tenhamos outras pessoas, apesar de que a aquisição de peças, componentes e computadores é coisa fácil de se adquirir em mercado, aqui mesmo, ou fora do país, ou em outro estado. De posse do material apreendido hoje, a polícia pode chegar aos fornecedores de Juarez. Nós vamos investigar no sentido de conhecer a origem dos equipamentos, onde ele tem buscado as peças, onde ele tem conseguido essa matriz, o sistema com os jogos, para que possamos, então, identificar a origem de toda a cadeia que explora o crime e a contravenção penal. E o Juarez dos Santos, que nós vimos aí na imagem, solto, já havia sido preso pela polícia no ano passado, quando explorava várias máquinas de caça-níqueis num bar no bairro Aero Rancho. Em um ano e meio, policiais da The Office já apreenderam cerca de 500 máquinas caça-níqueis em Campo Grande. Oh, mas! E aí em seguida